Fala meus amigos da Forte Caritas, tudo bom? Hoje eu estou aqui para mostrar um implemento, vocês podem já ter visto Fachini, graneleira, quatro eixo Vou mostrar um pouquinho no detalhe para vocês como que é o sistema de quarto eixo, tampa Tudo certinho e completinho, vamos lá? Vamos começar pelo lugar mais importante dessas carretas que é O eixo direcional, o famoso quarto eixo espaçado aqui Como vocês podem ver, o eixo manga que eles falam que tem pneumático Tudo bonitinho, suspensor Falam que tem uma economia aí, a mais do que a famosa rala Que originalmente é usada aí nas Vanderleias Só um pouquinho no detalhe para vocês aí Vamos lá aqui para os três últimos eixos Essa a gente optou por ter O sistema é da Fachini, vamos mostrar também Você vê aí, a carreta é zero, sem placa A gente optou por ter Um suspensor nesse primeiro eixo E outro no último eixo Porque a gente sabe o quanto Que compensa você ter três suspensores aí Quando você for rodar vazio Você já tem uma baita economia aí nos pedágios Erguendo esses três eixos e andando só com o do meio no chão E a Fachini, como sempre, acertando muito no detalhe Essa traseira Com essa lanterna em vermelho Ficou assim Foi um puta diferencial na carreta aí Para vocês verem aí Como fica bacana Essa traseira da Fachini Isso aqui é de ferro, viu gente Tem muitos que são de plástico É um ferro Batedor dela aqui Com esse F Então eles deram muito Muita atenção nessa parte estética Aqui na carreta Que hoje em dia, né O pessoal gosta de montar um conjuntão bonito Os Os Estepes ficam aqui, né Parafusado Esse estilo de Suporte de estepe aqui da Fachini Vamos para mais detalhes, né Um outro detalhe Que é tudo de O Gzinho Que a gente chama aqui, né Gzinho Ele é cromado E a tampa toda preta Aquele material Leve, super leve da Fachini Que dura, hein gente Não estufa Um baita material aí Fala que hoje, na minha opinião É uma das melhores tampas Que tem no mercado É de granelheira Se não for a melhor É da Fachini É, e a Fachini não brinca em serviço não Olha que caixa linda Que eles fizeram aqui Para a carreta, hein Fala aí Essa carreta deles Estão sensacionais Conta com corote Protetor de ciclista Tem outra caixa do outro lado Não sei se vocês perceberam Mas essa caixa aqui É sacanagem Bonita, hein Tomar cuidado que é branca, né Mas uma pessoa que pegar Um equipamento desse aqui Tem que ter um zelo gigante, né E não deixa de ser menos importante A gente optou por essa ser Assoalho de chapa Com as bicas 2023 ali, ó Entendeu? Assoalho de chapa Bica de escoamento Caixa Pegamos uma completa Fechou, gente Ela tem 13,5m 1,80m De altura Fachini Essa carreta aqui Eu vou te falar Surpreendeu demais A gente o acabamento Valeu, gente Quem tiver interesse aí Deixa nos comentários O número de telefone Também deixo sempre Anotado O nosso telefone Para vocês Poderem chamar E entrar em contato aí Na descrição do vídeo Valeu Até mais Tchau